Quantos livros gastaram no Aiolos Divino? Então é nesse vídeo eu vou falar pra vocês várias sugestões de Upskill Pro Aiolos Divino eu tenho aqui 7 sugestões de Upskill pra vocês Esse aqui é o segundo vídeo de hoje falando sobre o Aiolos Então no vídeo da manhã eu dei várias dicas, porém no Upskill eu dei um resumão E aqui nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que cada Upskill vai ser interessante Pra você montar a melhor build para o seu Aiolos Divino Mesmo que você tá pensando em esquipar ele, mas tem recursos ainda pra gastar com ele Pegar ele nas gemas, como você pode ainda aproveitar ele Desde build econômica até uma build mais OP E nesse vídeo também eu vou apresentar pra vocês o que você vai perder com cada Upskill Afinal de contas temos a Serafina aí que vai sair em breve no servidor de teste Pra gente saber se ela vai aparecer ser muito cara ou não Mas não é a versão final ainda de Serafina, então ela pode ter alterações de Upskill até a sua versão final Então se você tem muitos livros azuis, mas gostaria de economizar Esse vídeo é pra você Se você tem poucos livros azuis, mas gostaria de jogar pelo menos com o mínimo O que com o Aiolos pode fazer com o mínimo É nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês Então, a primeira parte Peguei o Aiolos, vou deixar ele tudo 1 Não quero gastar livros azuis no Aiolos Divino O que ele vai oferecer para a sua conta? Upando ele você vai ter vínculos Então você vai aumentar aqui o seu dano, o seu PV do Shura Divino Do Yoga Divino Do Seiya Divino, que ninguém se importa E do Shiryu Divino Então, desses quatro aqui Dois personagens já são meta Que é o Shura Divino e o Shiryu Divino Além disso, nós temos também na sua casa Mais um personagem que é bem OP Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que é o Shura Divino Então o Shura Divino vai ser beneficiado duas vezes pelo Aiolos Pelo vínculo e pelo templo Aqui não tem ninguém assim tão relevante Teremos aí o Seiya de Pegs A gente utiliza ele no PVE Pra causar dano em boss Então o Seiya vai causar um pouquinho mais de dano O Seiya também vai causar Vai ter uma sobrevivência melhor aí pra vocês E seria isso referente ao templo O mais beneficiado de longe é o Shura Divino Tá certo? Ok Essa aí é a primeira build Você vai upar ele e fechou Ele não tem mais nada pra oferecer de tão interessante Além de poder ainda ser oportunamente utilizado Como duplo turno Normalmente você vai querer usar ele pra PVE Mas dá pra usar ele no PVP tudo um? Dano duplo turno? Dá Ele vai ter um aumento de 10% apenas? Sim Ele vai ter barra pra redução de dano? Não Então ele vai ficar bem estranho Para o PVP E pro PVE ainda a Luna vai ser melhor Então um Aiolos Tudo um Sem gastar livros Só de deixar ele leva 80 Se você não tiver outras prioridades no momento Pra upar O Aiolos já vai ajudar aí na sua conta Depois temos a segunda build do Aiolos Que se você quiser pode dar uma brincada aí com o Aiolos Pra fechar o treinamento Pegar uma restituição melhor né Pra você ativar o oitavo sentido Um, um, dois, dois Dois livrinhos Com esses dois livrinhos Você vai aumentar o buff do Aiolos Para 15% Que muitos, muitos Aiolos Terão esse aumento de buff Para De 15% Tá? Que é a build Um, um, três, três Que é a próxima build Porém a gente tá falando aqui Que você não está querendo gastar livros azuis no Aiolos Então Somente pra ativar o oitavo sentido E você Vai ter aí O buff de 15% Lembrando que o buff máximo que o Aiolos aplica É 20% Então você só vai ter 5% a menos Vai dar pra dar duplo turno Talvez seja mais interessante Usar ele substituindo a Luna Pra dar duplo turno Por exemplo Pro Shura Se você usa o Shura Com Luna Por exemplo Pra fazer aí Um PVEzinho Então ele ainda vai ser interessante Apenas com dois livros Isso aí é fantástico Aqui Não vai fazer benefício quase nenhum Tá? Vai mudar quase nada Ele só vai mudar aí A possibilidade de ativar A humanidade de 50 Para 80% Tá certo? Redução de dano ainda Com enchimento de barrinha Ele não vai ter E ele nem sequer vai encher barrinha Né? Até o momento aqui Ele só enche barrinha com ataque básico Que você não vai usar Já que na skill 2 Na skill 3 e 4 Ele só enche barrinha A partir do Não, ele enche barrinha aqui Se o inimigo conseguir controlar você Né? É No nível 2 Aqui ele enche Mas aqui é É porque Você não conta com a barrinha Do Aiolos Para Porque você vai usar ele Como duplo turno mesmo Literalmente como uma luna Tá? Você não vai usar skill 1 Você não vai usar skill 2 Nessas builds aqui É uma luna de luxo Né? Mas vai ser uma luna bem melhor E como vocês podem ver É principalmente Bem interessante Caso você tenha o Shura Divino Na conta Ah, mas eu posso testar aí O Oneiros Se tiver Oneiros Dá pra testar Oneiros Dá pra testar a exclamação de Atena Albáfrica Né? Doku Embora Doku ainda sou mais O Shun M&M Nesse caso Né? Na maioria das vezes O Shun M&M é melhor Mas se o Shun M&M foi banido Dá pra usar o Aiolos também Mas eu acho mais interessante O Aiolos para Quem é atacante Albáfrica, Doku Divino Não são DPS Então não fica tão interessante Assim também Tá? Mas seria isso Dá pra usar ele Principalmente com o Shuro Divino No PVP E no PVE também Build baratinha Dois livrinhos apenas A próxima é seis livros Já dei spoiler pra vocês Né? É um, um, três, três Seis livrinhos Vai dar cinco no treinamento Já que você vai ter Uma restituição de um livro Deixando a skill 3 e 4 No level 3 O que que você vai ganhar? Finalmente o Aiolos Vai começar a ativar A sua barrinha Ele não vai ativar Tanta barra Igual vai ser os personagens É... Com o level cinco Aqui, tá? Ele possivelmente Ele ficaria aqui Com a barra É... Nível máximo Acredito eu Na rodada três Beleza? Ou seja Ele poderá Finalizar o game Na rodada três Então a rodada um Rodada dois Normalmente com o Aiolos Você vai apenas Buffar Porém A barrinha não serve Apenas para Executar Né? Aqui Como vai estar Nível um ainda Nesse executar Ele vai ter Ele vai ter um dano Meio lero lero Podendo chegar Até oitocentos por cento De dano Mas Ele não vai ter Execução que libera A partir do level quatro Nessa build Então ele vai ser Somente duplo buff E essa barrinha Vai servir Para o seu Aiolos Tancar mais Então se ele ficar Com cem por cento Da barrinha E você não usar Skill dois Dele Nunca Porque Nessa build Você não vai usar Skill dele Dois Normalmente Ele sempre Vai ficar Com uma redução De dano No máximo Mas uma redução De dano Mediana Porque ainda Aqui o multiplicador É baixo Ele vai ter Aqui 0.1 Que é 0.3 Então ele teria 10% apenas De redução De dano Aqui ele chega A 30% De redução De dano Com a barrinha Máxima Mas vai ser Uma redução De dano Querendo ou não Não é grandes coisas Não é Grandes coisas E ele também Aumenta aqui Na hora que Algum inimigo Tentar te controlar E ele ativar Passiva de imunidade Que é uma vez Por rodada Ele ganha Pontos de Energia De flecha Aqui também Poder de flecha Mas no geral Essa build Aqui é mais Para você Focar No buff Só dar Buff No aliado Beleza E seria Isso aí Com o Iolus E ele não Vai virar DPS Muitas das lutas Inclusive Que eu vejo O Iolus Às vezes Vence na rodada 1 Às vezes Ele só fica Mesmo Na rodada 2 Às vezes Você não tem Energia Para usar Então Você vai montar Uma build Que pode ficar Legal Com o Iolus Não vai ter O potencial Máximo Dele Porque Você vai Anular Aquela parte De Ele ser Um executor Na luta Mas você está Gastando aí 5 livros No personagem Né galera Então É isso É um personagem Baratíssimo Além de você Fechar o treinamento Dele Quer dizer Parcialmente O treinamento Dele Também Você já vai conseguir Ter de restituição Pegando o Iolus A próxima build A gente vai mudar Um pouquinho Ela tem Duas versões Que é O Buffer DPS A versão Mais barata É de 13 livros Do Iolus Que vai ser 1531 Por que você Por que você Não fala Que é 4 Que ele Já vai Ativar Todos Você pode Fazer Aqui Com 4 Mas eu Sempre Vou Falar 5 Porque Vai Fazer Uma certa Diferença Absurda Uma certa Diferença Absurda Ficou legal Também Dá uma Diferença Bem legal Aqui 4 Ele vai Ativar Tudo Mas ele Não vai Ter 100% De ganhar Uma rodada Extra E ele Só vai Executar Com 20% E aqui É 35% Aumentando O leque De Possibilidade De executar Garantida E bufar O aliado Muito alto Então por isso Que eu acho Que vale a pena Deixar aqui No nível 5 Mas se você Quiser economizar Nível 4 Vai ter situações Que o inimigo Vai estar com Menos de 20% Vai estar com Maldito Shield Lá do Xion Vai estar com A imortalidade Da Sasha Eu não lembro Se a Atena Executa Na imortalidade Da Sasha Agora Enfim Tira essa parte Que eu agora Esqueci Se a Atena Executa Porque se executar Com a imortalidade Da Sasha Será uma delicinha Também Então O que que acontece Eu acho Que ele vai ficar Muito mais Perigoso Ele vai ficar Um executor Muito melhor Com os 35% Você não Pensa nem Em deixar ele De TPS Apenas Como execução Chegou na rodada Do Iorce Ele tá Algum inimigo Tá com menos De 35% Do PV Dois de energia Kill Mais um de energia Dá o buff Né Muitos jogadores Devem usar Ele na build Do Shura O Shura É custo zero Então Tá ótimo Né Se pegar Essa 3 energia Pra executar E dar duplo Turno Pro Shura Vai ficar Bem quebrada Aí Na avaliação Ah o inimigo Tá protegendo Com o Shun Tá protegendo Com o Shun Tá protegendo Por exemplo Executado Literalmente Tá Agora só esqueci Da Sasha Que a imortalidade Se executa ou não Então É muito interessante É 13 livrinhos Ele vai encher muito A barrinha Dele Aqui Não Não vai encher muito A barrinha dele Porque a barrinha Tá relacionada A skill 3 dele Tá certo A outra build De up skill Dele É A 1533 Que É a que eu devo Utilizar Tá Que é 16 livros Eu vou fazer Um vídeo Do porquê Que eu escolhi Quais são as builds Que eu pretendo Utilizar com a Iolus Deve sair amanhã A noite Aí pra vocês Tá certo Mas por enquanto Vamos falar aqui Dessa build Que muitos jogadores Que estão querendo Comizar livros No Iolus Mas estão hypado Entre essa personagem Devem Querer usar Tá Então 1533 Ele vai ter Todos os benefícios Aqui Do 30 pontos de flecha 60 poder de flecha E 100 poder de flecha Vai ter aquela possibilidade De executar Alguém Oportunamente Na sua rodada Que está prestes a falecer Né E anulando o revive Desse inimigo também Lembrando que ele acerta Invisíveis Então Canon Exclamação de Atena Exclamação de Atena Não né Miro divino Os que tem revive Também né Que eu Tava querendo dizer Da exclamação de Atena Ativou o Mú Tem o revive Chão Sapuri Ogseus Atena Ele vai executar Isso aqui é bem legal Do Aiorus Tá Então Aquele lance né É questão de É bem situacional Essa skill Então por isso Que é muito interessante Já tá no nível 5 Pra você ter uma margem De possibilidade De usar ela Ainda maior Aqui vai continuar Do mesmo jeito Só que Aqui Você vai ter A possibilidade né De ter A garantia Da imunidade A controle Oportunamente Não sabemos Não sabemos Que os controles Que serão Lançados Futuramente Se tiver controle Um pouco mais lento Do que o Aiorus Vai sair na vantagem Porque você vai poder Buffar o aliado E ainda por cima Esse aliado Ficar com a imunidade De controle Ótimo Ah o inimigo Tá querendo Controlar O O seu Aliado Que vai ser Buffado Por exemplo Beleza Controlou ele Se não for o Yogi Divino Dá duplo turno Da mesma forma Que o Aiorus Que esse personagem Vai jogar Porém com uma rodada Lembrando que o Yogi Divino Tira a rodada inteira E O Ayakos também O Ayakos Não tem como receber o buff Que fica inselecionável Mas dependendo De algumas situações Vai ser interessante Você buffar um aliado Mesmo que ele já esteja Controlado Que no caso Seria mais aí Atualmente Oxura Alguns Oneiros Que devem pintar aí No PVP Também No caso Seria isso daqui E ele vai começar Também ter A redução de dano Que é meio pif Apenas aí Até 10% Mas Só pra você Aproveitar aí A restituição Com o lançamento Do Se você fizer Esse upskill No treinamento Vai sair 14 livros E meio Não saindo tão caro Assim Já que você vai gastar 16 livros Menos 1,5 4,5 fragmentos De restituição Que você vai ter Ao fazer essa build Do Aiolus Divino Agora Nós vamos para As próximas builds Que eu já vou pular Para as builds De treinamento Que seria 11 upskill Mas antes Mas antes Não esquece Deixar aquela moral Com seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Espero que você esteja Curtindo aí A vibe desse vídeo E essas dicas Do Aiolus E aberta aí Um pouquinho a mente Como vocês podem ver O Aiolus É um personagem Até barato Dependendo da estratégia A quantidade de flechas De poder de flechas Do Aiolus Principalmente se você está Usando alguém De ataque em área Igual ao Abafka Igual ao El Shura Por exemplo Então você vai Poder executar Muito mais fácil Porque você vai Encher a barrinha De flecha Você vai encher A barrinha de flecha No 100 Muito mais fácil Então essa aqui Seria a vantagem No nível 4 Você vai ter o buff No máximo ainda 20% Porém Você não vai aumentar Tanto O poder de flecha Do Aiolus Você vai focar mais No Aiolus Buff Ele vai encher mais Aí na rodada 3 Por exemplo Tá Então seria isso daqui Eu acho melhor Essa build aqui De treinamento Se eu pudesse escolher Um 5 5 4 Para ele Se tornar um executor Porém Essa daqui Também é interessante Você upar Para o level 5 O que você vai ter Aqui no nível 4 No nível 5 Extra Aumento de dano Do seu ataque No nível 4 Você vai aumentar 120% de dano E no nível 5 Você vai aumentar 240% de dano Isso daqui É muito bom Também Principalmente Para o Shura Você vai aumentar Eu fiz os testes Aqui Se eu não tiver viajado Aumentou o dano Do ataque Em todo mundo Todo mundo Que levou o hit Aumentou Só que Eu não sei Eu não consigo Contar Não sei calcular Se esse 240% Vai ser dividido Entre todos os componentes Vivos do inimigo Se tem 6 inimigos Vamos ver aqui Na calculadora 240 dividido por 6 Vai aumentar 40% No No dano Em todo mundo Ah o inimigo Tem 3 lá Vivo Então 240 dividido Por 3 Vai aumentar 80% Em cada inimigo Vai distribuir Esses 240% Em todos os alvos No exemplo Do Shura Do Shura Se for no exemplo De single target Igual a uma exclamação De Atena Que alguns jogadores Poderão utilizar também Ok Aumentou 240% Num único hit Da exclamação De Atena Agora no ataque em área Eu não sei Se vai ser dividido Ou se vai ser Somado 240% Em todo mundo Tá Então Ele vai aumentar Ou 120% No nível 4 Ou 240% No nível 5 Então Para encher A barra do Aiolos Mais fácil Para ele executar Mais rápido Seria Essa daqui Essa daqui Você vai aumentar O dano com buffer No primeiro hit Se você deixar aqui No nível 5 E ele vai tankar Mais também Porque aqui Ele fica com até 30% De redução de dano Aqui ele vai ficar Com até 15% De redução De dano Também Com a sua Barra Cheia Tá certo Então Essas aí Seriam as duas Sugestões De build Treinamento Para vocês A partir Dessa Dessa Restituição Você só vai ter Restituição O pano Ataque básico Que eu acho Que não vale a pena Para quem está Querendo economizar Livros Ainda mais Que a próxima Será uma Serafina Que é um personagem Que vai Possivelmente Deve gastar Livros verdes Aí no game No momento Que eu estou gravando Esse vídeo Ainda não Mostrou se ela É XSS Mas por ela Ser a Poseidon Do Lost Canvas Ela será No mínimo É X E se for Ss Tanto faz É livro verde Então vai sair Do mesmo preço Também Ok E obviamente A última build Do Iolus É 1555 30 livrinhos Se você fazer Com essa Restituição Também A partir Da 1533 Você vai ter Um retorno De 45 fragmentos De libra azul Ou seja Um libra azul E meio Lembrando que Com o treinamento Completo Do 1554 Ou 1545 Você vai ter Um up skill Do Iolus Que aí você Poderá utilizar Futuramente Para upar Esse skill Que você decidir Deixar no 4 Para 5 Então você pode Gastar mais 3 livrinhos E deixar O Iolus 1555 No total Se você quiser Deixar o Iolus 1555 Que é o meta O top Do Iolus No seu lançamento Você vai ter 30 livros Menos 1 livro e meio 28 livros e meio Menos Um up skill 27 livros E meio Para deixar O Iolus Top No lançamento Dele A skill Básica Dele Eu acho Que não vale a pena Como eu disse No meu vídeo Da manhã Vale a pena Mais para Caso você usa Sasha O inimigo Vai lá Ataca com a Sasha Mas isso Se você pensar Em montar uma build Com Sasha Isso se você Tem a Sasha Também Porque não rola De dar ataque Base com a Iolus É sempre buffer Ou o inimigo Está com poucos Pontos de vida Você usa aqui A flecha da justiça Para eliminar Ou para executar Ganhar uma rodada extra Quando tiver energia No máximo E buffar novamente O foco É sempre Buffar Para que ele sempre Fique com As energias de flecha No talo Também Já que toda vez Que ele usa Skill 2 Dele Ele vai zerar A quantidade De energia de flecha Dele Ele vai gastar Esses pontos de flecha Isso deixa Isso deixa ele Novamente Papel Também Está certo Então é isso Galera Esse aí Então Foram todas as sugestões Que eu posso dizer Para o Iolus Então Como eu apresentei Para vocês Ele é interessante Até com 0 Sai mais caro Sai mais caro Você gastaria Vocês tem um curtido Mais barato A gente não vai saber Mas pelo menos A gente poderá saber Se ela vai ficar Interessante Ou não O Iolus Desde o servidor De teste A galera Estava com pouco Hype E ainda mantém Um pouco Hype Mas se você tem Geminha sobrando Dá aí Pô Seis livrinhos Eu acho que Sei lá E também avalia Outros jogadores Testando um Iolus divino Fica aí Essa dica Para vocês Vou ver se eu pego Um Iolus Até segunda-feira Não Segunda-feira não Terça-feira Talvez eu faça um vídeo De testando um Iolus Um, um, três, três Para vocês também Mas eu devo deixar o meu Um, cinco, três, três Possivelmente Não Mesmo um, cinco, três, três Só anular aí O Iolus Não usar skill 2D Vai ser a mesma coisa Um, um Tipo É só fazer uma Uma live Testando ele Sem dar o ataque dele Então vai Dá pra Vou fazer a live Na terça-feira Usando ele Um, cinco, três, três Aí vocês poderão ver Como que é o desempenho dele Somente como buffer Tá certo? Então é isso Não esqueça de se inscrever Lá no canal de lives Também Que nessa semana Vou postar minhas Quarenta diárias Lá no canal de lives Tá certo? De quarta Até domingo Possivelmente vai sair Lá as quarenta diárias Também No canal de lives E é isso Se você tem alguma outra Sugestão Alguma outra dica Pra passar aí pro Iolus Deixe nos comentários Quem sabe em vídeos futuros Eu faço Eu comento aí Com vocês Se vocês abriu alguma mente Pra dar mais informações Sobre o Iolus Sobre o Iolus Divino E se você gostaria De dicas Do Iolus Divino Não esqueça De conferir O vídeo dele Que saiu hoje de manhã Seja um mestre Com o Iolus Divino Quase meia hora aí De informações Sobre o Iolus Divino Sugestões de build Sugestões de Cautes De combos Tá certo? Dicas sobre As habilidades Quais habilidades É interessante Como que alterar As habilidades Eu passo Essas informações Tudo Nesse vídeo Vou deixar ele aí Nos carros Caso você não tenha visto Aqui também eu já mostro Alguns combinhos Que nos duelos sagrados Mostrando pra vocês Eu já mitando Na rodada 1 com o Iolus Que sim Ele vai oferecer Algumas compis novas Aí pra gente E se você Hypo em pegar ele Mas lembrando O gatinho da fortuna Vai chegar na próxima Segunda-feira Tem aqui também Um gerenciamento Pra dar dicas Pra vocês De como dar sumas No Iolus Sem prejudicar O gato da fortuna Beleza? Se você Tem 500 gemas 60 gemas 60 gemas Dá uma olhada Nesse vídeo Que lá Eu dou algumas dicas Pra vocês Não floparem O seu gato da fortuna Que vai chegar Na próxima segunda-feira Fechou? Então é isso Vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Também Pedirinho para a sua Somigns